Efésios 5, de 1 a 4, diz assim a maravilhosa palavra de Deus, portanto sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Eu disse de 1 a 4, mas é de 1 a 3, que Deus abençoe sua palavra aos nossos corações, amém? Meus irmãos, hoje pela manhã nós estávamos terminando o capítulo 4 de Efésios, portanto hoje de manhã nós falávamos a respeito da presença do Espírito Santo em nós como morador, o Espírito Santo não é um viajante, não, Ele mora em nossas vidas, Ele não é um visitante, mas Ele é morador e a Bíblia diz que nós não devemos entristecer o Espírito, como alguém pode entristecer o Espírito no contexto imediato do texto do capítulo 4, os versos 30, 31 e 32, vivendo cheio de amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia e maldade, sendo malicioso. A Bíblia diz que nós não devemos ser maliciosos, mas sermos simples. Olha que coisa interessante, simples. Jesus disse inclusive, que nós devemos ser simples como as pombas, prudentes como a serpente, mas como a simplicidade da pomba. O texto do capítulo 4 termina falando a respeito de perdoarmos mutualmente uns aos outros, como Cristo perdoou. Agora inicia o capítulo 5, portanto, quando há esse tipo de expressão, portanto, é porque tem a ver com o que veio anteriormente. Então, já que é assim, uma vez que vocês devem ser bondosos e compassivos, qual o tipo de compaixão? Porque o compassivo é o que se compadece, é o que tem compaixão. E qual o tipo de bondade? Portanto, ser de imitadores de Deus. A bondade e a compaixão de Deus é que são modelos para nós. Então, quando o texto começa no capítulo 5, portanto, sejam imitadores de Deus, é muito importante, meus irmãos, que existe mais de um tipo de imitação. Existe a imitação deboche. Você já viu, talvez já até brincou assim também. A pessoa faz alguma coisa, o outro faz igual. É imita, mas não é imita para irritar. Imita para ridicularizar. A pessoa está andando assim, aí vem o outro tentando andar igual, para poder ridicularizar. O pessoal olha para cima, o outro olha para cima também. A pessoa manda parar, o outro vai e manda parar também. É a imitação, mas não é a imitação por admiração. É a imitação de implicância. Outro tipo de imitação de implicância, você imitar alguém falando, para ridicularizar. Aí você fica... Você está tentando imitar para ridicularizar. Implicando, diminuindo o outro. Essa imitação aqui, é outro nível. Por quê? Ser de imitadores de Deus, como filhos amados. Irmãos, os filhos vão olhando para os pais e aprendendo as coisas. Vão olhando para os pais e vão aprendendo a escovar os dentes. A pentear os cabelos. As meninas vão olhando para as mães e vão aprendendo a se maquiar. Os meninos colocam roupas dos pais dentro de casa. As meninas colocam roupas das mães. Aquilo ali é um processo de imitação, de aprendizagem e de identificação. O pai vai fazer barba. O menino, inicialmente, é normal que sinta medo do presto a barba, do barbeador. Mas, uma hora, ele enche a cara de espuma lá e brinca de fazer a barba. Imitação do pai. Chega uma hora que o menino está roncando igual o pai. Agora, aqui, é o sentido de que filho de Deus aprende com ele. Você veja que a nossa vida como crentes, não é simplesmente aprender uma religião. Ou aprender a cantar os hinos. Ou bater ponto no sentido de, eu vou na igreja todo dia tal. Não é isso só. Tem coisas que são maiores do que isso. E que estão ligadas, meus irmãos, a moldar o nosso caráter. A transformação diária, aprender com Deus. Porque as coisas principais que nós temos na vida, Deus é nosso modelo. Por exemplo, no campo de trabalho. Deus é o nosso modelo de trabalho. Você pode dizer, mas é Deus modelo de trabalho? Sim. Na criação, por exemplo, ele ordenou tudo. Tudo ordenado. Deus organizado. Em sequência. O próprio universo demonstra que Deus, as obras dele, são obras ordenadas. Deus fez as estações. Primavera, verão, outono, inverno. Deus descansou no sétimo dia. Você sabe que uma das questões mais, que mais pode nos tirar, assim, do foco para Deus, é a vida desenfreada. A vida de preguiça é uma desgraça. A vida de quem não quer fazer nada é muito ruim. Mas a vida desenfreada também é. Então, quando a Bíblia diz que o Senhor descansou no sétimo dia, e Ele mesmo quis contemplar. Por quê? A contemplação. A contemplação faz bem. E para ter contemplação, você tem que parar. Tem uma hora que tem que parar. Então, Deus é o... Nós devemos imitar Deus no seu trabalho. Buscar fazer tudo bom. Não é buscar fazer tudo bom para poder provar alguma coisa. Não. É porque tudo é para Deus mesmo. Porque tudo é para a glória de Deus. Como filhos, o nosso padrão é Jesus, o Filho. Lá em Provérbios diz que o Filho sábio, alegra o coração do seu pai, alegra o coração da mãe. Filho sábio. Jesus é a sabedoria. Jesus, quando foi batizado, o pai diz, este é o meu Filho amado em quem me compraso. Jesus é o exemplo de filho. Como pais. Deus, Pai é o exemplo de Pai. Como maridos. Jesus é o exemplo de marido. Então, nós temos que ir imitando sempre Deus nas áreas da vida. Nos relacionamentos. Aqui, por exemplo, no texto anterior, diz que assim como Cristo perdoou, nós devemos perdoar uns aos outros. Ou seja, Ele é o padrão. O problema, meus irmãos, é quando nós tiramos o foco em Deus e queremos imitar as pessoas. E imitar as maluquices das pessoas. Ser crente não é vestir um estereótipo. Eu fico um pouco preocupado assim, quando eu vejo, por exemplo, vídeos de crianças como que pregando. A gente acha bonitinho, a criança dá uma palavra e tudo. Mas você nota que a criança, mais do que um conteúdo, ela está vestindo um estereótipo. Porque você sabe o que é. Isso é estereótipo, isso não é conteúdo. É uma imitação de um jeito. Isso é uma coisa séria. Por isso que a Bíblia diz até que o pastor não pode ser neófito, não pode ser novo demais, porque falta a maturidade. Então, é uma coisa complicada. É o estereótipo. Você começa a imitar o tipo de roupa. Agora a gente se veste desse jeito, assim, aí todo mundo daquele jeito. Está certo que roupa, qual é a melhor roupa para nós? É a roupa que não é vulgar. Que não é roupa própria para culto, mas não tem um modelo definido. Porque senão isso vira um estereótipo só. Aí você imita o estereótipo. Até o jeito de falar. E aí vai pregar, parece que ficou doido, veio uma outra coisa. A pessoa está falando normal com você. Aí vai pregar, começa a mudar. Porque é... Isso é estereótipo. Isso é aprendido. E é aprendido e adquirido conforme o meio. Então, não é isso que é a imitação. A imitação, ela sobe para patamares muito superiores. É o ser que envolve o caráter. Como pessoa. Nos relacionamentos. A capacidade de perdoar. A capacidade de ser compassivo. Ter compaixão é coisa profunda. Não é bobeirada, não. Não é essa coisa fácil. Porque eu vestir um tipo de roupa que pode me remeter a todos a ideia de um tipo de pessoa. Isso é fácil. O difícil, meus irmãos, é Deus mudar o nosso íntimo. Quando o texto diz aqui, portanto, ser imitadores é imitar Deus no seu caráter. A Bíblia diz que nós somos feitos a imagem e semelhança de Deus. A nossa identificação com Deus, ela foi quebrada. Quando o pecado entrou. O ser humano era criatura. Igual a Deus, ele não será. Porque Deus tem atributos incomunicáveis. Atributos de Deus que o ser humano não tem. E não terá. Onipresença. Deus é onipresente. Está aqui na África, na Ásia, na floresta amazônica. E em todas as estrelas. Chama as estrelas pelo nome. Onisciente. Tudo conhece. Tudo sabe. Nós jamais teremos isso. Onipresença, onipotência, onisciência. Deus tem ciência de tudo. Deus tudo sabe. A sabedoria de Deus é insondável. Nenhum ser humano pode dar um conselho para Deus. Impossível. Senhor, eu queria dar uma sugestão para o senhor. Sim, de boa mesmo. Só porque o senhor não leva a mão, não. Mas eu acho que o oxigênio tinha que ter uma transformação. Nós não temos a menor categoria para isso. Não tem a menor condição. Acho que o senhor, eu acho que devia mandar mais chuva assim. Mais chuva de rajada mesmo. Mais constante. Eu gosto de chuva. Por que você quer mais? Porque eu gosto de chuva. Eu gosto de chuva. Eu gosto de chuva. Eu gosto de chuva. Não tem condição. Nós não temos. O nosso negócio é muito limitado. Então, há atributos de Deus que são apenas dele. Agora, Deus nos ensina a viver. Deus ensina a viver. E nós devemos sempre olhar para Deus. Porque como eu comecei a dizer quando saí para esse assunto do estereótipo. Um dos problemas sérios é que, às vezes, nós estamos imitando as pessoas. Aí, qualquer... Aí, isso não tem capacidade de mudar nossas vidas. Quando eu imito a pessoa no estereótipo. Eu posso imitar uma pessoa numa coisa boa. Uma coisa boa. Você sai. Uma família sai. Junto com outra família. Você olha o outro casal. O outro casal sempre de mãos dadas. Você fala assim. Eu também vou fazer assim. Eu estou andando aqui, lá na frente. A minha esposa fica sempre para trás. Estou olhando ali o fulano de tal sempre de mão dada com a esposa. Eu também vou imitar isso. É uma coisa boa. Está aprendendo. Porque a gente aprende com os outros também. Você aprende a administrar dinheiro com os outros. Pode aprender. Aprende a se portar. Se colocar numa conversa. Muito bem. Mas, meus irmãos. Imitação barata, assim. De estereótipo. Leva a pessoa a não ter a transformação profunda. E tem um outro detalhe. Ela pode viver frustração. Frustração. Ela desiste da igreja. Porque ela começa a querer imitar os outros. Ou começa a ficar com o olhar muito para os outros. No defeito do outro. Na falha do outro. Naquilo que o outro fez que não dá. Nas incoerências do outro. Nós devemos olhar para Deus. Boa parte das pessoas que deixaram a igreja. Deixaram a igreja por causa dos outros. E, meus irmãos. Isso pode dar boa argumentação. Isso pode dar boas discussões. Mas, diante de Deus, não nos justifica em nada. Então, sede imitadores de Deus. Como imitadores de Deus? Como filhos amados. Filho amado, irmãos. É aquela... É o filho que Deus ama. Agora, Deus ama todos. Mas, a condição de filho amado. É filho que corresponde ao amor. É filho que é amado e que ama. Então, nós imitamos a Deus. Por admiração. Pela grandeza de Deus. Nós imitamos a Deus. Porque adoramos a Deus. Porque servimos a Deus. Porque o amor de Deus nos constrange. Nos ganhou. O amor de Deus nos ganhou. Nós somos dele. Então, nós imitamos a Deus. Por admiração absoluta. Por reconhecimento da grandeza. Nada convence um crente. Que ele deve imitar o diabo. Porque o diabo não presta. O diabo nos odeia. Não existe nada de bom no diabo. Outro dia, alguém assim para discutir. E esse tipo de pessoa ganha muito seguidor. Porque o mundo adora seguir essas coisas. Eu fico até impressionado. Como o mundo gosta de coisa ruim. Aí a pessoa diz. Não, porque até o diabo tem o seu lado bom. Aí a pessoa perguntou. Mas qual o lado bom do diabo? Aí a pessoa. Ele tem uma virtude. Ele é perseverante. Aí todo mundo. É. É. Isso nele não é virtude. É porque ele é tão ruim. Mas é tão ruim. Que persevera na ruindade. É por ruindade. Não é que é perseverante assim. Perseverante no Senhor. Perseverante em coisas boas. Não. É porque ele é tão ruim. Mas é tão ruim. Mas é tão ruim. Que fica na ruindade. Persevera na ruindade. Perseverar na ruindade. Não é virtude. É um defeito. É um erro. Nós somos imitadores de Deus. Porque ele nos ganhou. Não tem. Nada te convencerá. De que é melhor imitar outro. Então o texto diz. Ser de imitadores de Deus. Como filhos amados. E aí. Vai seguir. Revelando. O que é um caminhar de imitação a Deus. O que diz o verso 2? Os irmãos podem ler por favor? É. Nós estamos lendo assim meio como. Essa leitura nossa não está muito imitando assim a Deus não. Essa nossa leitura está meio fraquinha. Vamos ler juntos. E vivam em amor. Como também Cristo nos amou. E se entregou por nós. Como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Ora. A Bíblia diz que Deus é amor. Deus é amor. E aqui está dizendo que é para sermos imitadores de Deus como filhos amados. E vivam em amor. Irmãos. Sem amor. Nós não somos nada. Nada. A Bíblia diz assim. Se não tiver amor. Nada. Serei. Ainda que tenha feito alguma coisa assim extraordinária. O pessoal tenha ficado até impressionado. Qual a coisa extraordinária que a pessoa fez. Deu o corpo para ser queimado. É um ato muito violento. É um ato de uma expressão assim muito forte. Não é dar um pratinho de comida. Não. Não. Eu amo tanto que eu dou o corpo para ser queimado. Pode queimar. Ué. Mas se alguém dá o corpo para ser queimado. É porque ama mesmo. Não. Nem sempre. Às vezes dá o corpo para ser queimado. Porque é aquela vontade de ser herói. É a vontade de aparecer. Amor mesmo não tem nada. É para viver em amor. Boa parte das pessoas estão falando em amor, irmãos. Com ódio. Esse discurso. De amor com ódio. Isso é uma contradição. O texto diz aqui. Que vivamos em amor. Aí vem o modelo Cristo. Como também Cristo nos amou. E quando se ama. Existem aqui algumas palavras importantes, irmãos. Ele amou. Quando Cristo amou, fez o quê? Se entregou. Amor tem entrega. Ele se entregou por nós. Como oferta. E? Ah. É que o mundo está querendo falar de amor. Numa geração que não sabe que tem que pagar um preço. Amor sem paga de preço, sem pagamento. É amor que não vale nada. Amor que não vale nada, você não tem que pagar nada por ele. Amo como... Por exemplo. O meu amor para com as baleias. Eu amo as baleias, irmãos. Eu vi um show de baleia uma vez. Que eu achei a coisa mais extraordinária do mundo. Fiquei encantado. Eu sinceramente, eu fiquei com comportamento infantil. Sem brincadeira. E eu fiquei abobado. Abobado. Se você me perguntar a coisa que mais me impressionou na minha vida. Foi um show que eu vi de baleias. Baleias e golfinhos. E olha, uma vez eu contei isso aqui. Os irmãos acharam que eu estava até mentindo. Mas foi deste jeito que eu vou contar aqui para os irmãos. Estamos lá. Vamos escolher o lugar de ficar. Uma arquibancada enorme. Aí, eu fui. Nós fomos lá para bem pertinho assim. Bem pertinho. Ficamos ali pertinho. E aí, vem. Na hora que começou a tocar a música. Aí, a gente viu de longe quando os golfinhos começaram a aparecer. Aí, todo mundo começa a aplaudir. Parecia que um time estava entrando em campo. Todo mundo começou a aplaudir. Aí, a gente aplaudiu também. Parecia que a gente era íntimo daqueles golfinhos. Daqui a pouco, a gente viu aquele peixão maior. Aí, as baleias entrando. Aquele negócio bonito com aquela música coordenada. Irmãos, eu acho que eu estava lá em Mãe Mirim. Quando eu vi a roda gigante a primeira vez. E aí, num determinado momento. Aquelas baleias fizeram umas coisas. Que eu tive a impressão que colocaram um cérebro humano dentro da cabeça daqueles bichos. Aquilo era gente. Eu acho que era gente. Não era baleia, não. Era alguém vestido de baleia. Num determinado momento, pastor Davi. Ela, uma baleia afundava assim. Colocava a cauda para o alto. E o cara começou a contar. Um. Aí, a baleia fazia assim. Como que fosse arremessar alguma coisa. Ameaçar. Dois. Aí, a baleia. Irmãos. Quando chegou no três. A baleia fazia assim com a cauda, não é? Quando chegou no três. Eu vi, com esses olhos, aqui, meu irmão, assim. Um. Dois. Quando chegou no três, ela fez assim. Ela fez assim para dar mais pressão. E quando deu três. Ela deu uma pancada na água. Molhou boa parte daquela aqui bancada. Eu fiquei impressionado dela fazer assim. Com a cauda para dar uma raquetada mais forte. Mas não é só isso. Não é só isso. Meu irmão, aquilo não era baleia, não. Aquilo era a gente. Quando aquilo foi encerrar aquele show. Que ela já tinha feito um monte de coisas. Que eu estava toda hora dando gargalhada. De chamar a atenção dos outros. Só que tinha uns outros abobados lá também. Todo mundo rindo. Estava todo mundo encantado. Vó com o neto chorando no colo. Uma coisa. Todo mundo voltou à infância. No final. Aí foi o máximo. Por quê? Porque tinha os malabaristas juntos. Que aquelas baleias jogavam os caras para cima. As mulheres. A mulher no bico do golfinho. O golfinho empurrando ela e ela assim. Igual um tiro rodando a piscina assim. Um negócio fenomenal. E o dançarino. O trapezista lá com a trapezista. Eles foram lá para o alto. Aí a música termina. Romântica. E o cara deita a mulher assim. Lá em cima. No negócio. Beija a mulher assim. Você não sabe da maior. Eu quero até que alguém que já viu isso. Confirme isso aqui. Meu irmão. Uma baleia veio de cá. E subiu. Saiu da água. E ficou em cima de uma plataforma. Assim a baleia. E eu ali olhando naquele bichão. Da distância daqui ali. Ela ali. Veio uma outra de cá. Elas ficaram de frente. Irmãos. Quando o casal beijou lá em cima. De novo. Com esses olhos. Eu vi. As baleias fazer um biquinho. E beijar uma na outra. Eu vi. Não era igreja pentecostal. Não era nada de. Era lugar que nem era de crente. Vem cá. Quem já viu esse show? Ali. Ali. Eles também tiveram a visão. Ó. Você viu isso? O bicho fez o biquinho assim. Com o biquinho. Uma baleia fez biquinho para a outra. As duas biquinhos assim. E se beijaram. Enquanto o casal estava beijando lá em cima. Eu falei. Meu Deus do céu. Não é possível. Eu quero ver isso outra vez. Eu não quero sair desse lugar. Eu quero ficar uma semana vendo isso. Eu amo as baleias. Não me sacrifico pelas baleias em nada. O que é que eu já fiz pelas baleias mundiais? E deixa eu falar uma coisa. Eu posso começar a declarar o meu amor pelas baleias. E vai ser tão fácil. Mas vai ser bem mais difícil eu declarar meu amor pela minha irmã. Pelos meus filhos. Pela minha esposa. Pelos irmãos aqui da igreja. Porque aí vai me custar alguma coisa. Os micos leões dourados, meus irmãos, são maravilhosos. E eu também os amo. Nunca dei uma banana para o micos. Ou se já fiz isso. Foi uma vez lá. Para tirar uma foto, um negócio. Não é que eu estou interessado em alimentar a micaiada mundial. Não, não. Eu não estou nem lembrando de mico. Com relação às zebras, a mesma coisa. Ali estraguinhas como eu amo. Parece que está todo mundo de pijama. Mas também não me custa nada as zebras. Elas estão lá nas savanas. Elas estão à vontade para lá. Não me custa nada. O difícil, meus irmãos, é ser avô, avó. É a melhor coisa, mas custa. Não custa. Custa. Difícil é ter genro. É mais fácil amar baleia do que amar genro. Porque a baleia, ela não entra na sua vida. Ela permanece nos oceanos. Agora genro entra. Pede para você ajudar a reformar a casa dele. Depois você vê ele discutindo com a sua filha. Amar Nora é bem mais difícil do que amar mico leão dourado. Porque Nora não é brincadeira. Essas brincadeiras que a gente faz com sogra, eu tenho para mim, que faz parte daquele tipo de mecanismo humano de transformar o que é bom em ruim. Para você proteger o errado. Na minha pouca experiência, as noras são muito mais complicadas. Porque ser sogra não é brincadeira. E se você ainda não é sogra, pode discordar de mim, que no futuro concordarás. Não é brincadeira ser sogra. Por causa do investimento profundo, intenso. E depois, você recebe o direito de não falar nada. Porque qualquer coisa que uma sogra fala, parece que ela está intervindo. Parece que ela não cortou o cordão umbilical. Parece que não sei o quê. Porque não sei o quê lá. Que a sua mãe quer ser a sua mulher. Essa coisa doente que tem no ser humano. Irmãos, o lance do amor, viver em amor, não é uma coisa de discurso. É uma coisa de atitudes. Então, quando o texto bíblico diz assim, vivam em amor, como Cristo se entregou, amor tem entrega. Ah, ele fala que gosta muito de mim. Ele fala. Então tá. Homem que gosta de mulher, anda atrás dela. Estou falando. Ah, ele vive passando zap. Passar zap não significa nada. Zap não é nada. Nós ontem estávamos lá no casamento do Nicolas e da Ana Carolina. Aí ela fez menção lá das vezes que ele ficava no ponto de ônibus que ia namorar ela. Namorado que gosta da namorada, irmãos, ele anda atrás dela. Ele vai atrás dela. Ela mora lá em queimados. Ele fica lá no trevo de queimados, ó. É assim. Ah, porque cabeça, cabeça não. Não é cabeça não. É assim mesmo. Por que que é assim? A vida mostra que é assim. A vida. A vida mostra. A vida. A vida mostra. Irmãos, o meu pai gostava muito da minha avó, a mãe dele. No dia do casamento dele, ele andou vinte e tantos quilômetros para buscar um remédio para a mãe dele. Andou a pé. Andou a pé. Ele gostava da mãe dele. Eu acredito que o meu pai nunca deve ter dito para a minha avó, mãe, eu te amo. Para mim, ele nunca falou. Também não estou reclamando. Eu estou resolvido com esse negócio. Ele não falava. Eu imagino que não falava, não. Só que na hora que precisava de um remédio, ele pegava e saía. Foi ir lá buscar. Porque tem coisas que falam por si só. Então, quando Jesus se sacrificou, é sacrifício, oferta. Jesus se apresentou como cordeiro. Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O cordeiro era levado e sacrificado. Então, ali estava uma oferta. A oferta, o cordeiro era uma oferta que representava zelo de quem entregava. Generosidade, amor. Uma outra questão. O cordeiro, que era apresentado, era apresentado, porque quem trazia o cordeiro, estava dizendo o seguinte. Eu quero o perdão dos pecados, mas eu não posso carregar o meu pecado. Então, o cordeiro aqui, que vai ser sacrificado, ele carrega o meu pecado. Jesus se apresentou como sacrifício e oferta. Ele é sacrifício, porque ele queria nos tirar do pecado. E ele se ofereceu, porque Jesus não foi pego de assalto, Jesus não foi levado, porque não tinha condições, Jesus se entregou. Então, Jesus é oferta e sacrifício, de aroma agradável. Essa expressão, aroma agradável, é repetida no Antigo Testamento, inúmeras vezes. Quando diz, aroma agradável, significa sacrifício que Deus aceitou. É aroma agradável para Deus. Deus gostou do sacrifício. Deus gostou da oferta. Ora, no nosso caso, quando vivemos em amor, nós temos meus irmãos também, a Bíblia diz que, nosso culto, deve ser, culto racional. Racional, você tem que entender o que está acontecendo. Tem que entender. Entende a mensagem, entende os hinos, entende a oração feita. A gente não pode viver em transe. Viver em transe. O culto é racional. Tem que ter entendimento no culto. Agora, o texto bíblico, quando fala do culto racional, fala o seguinte, e apresenteis os vossos corpos, como sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional. É a entrega. A gente obedece a Deus, mas sacrifica algumas coisas. Você não pode ter tudo que o mundo dá, e agradar, e louvar a Deus, e adorar a Deus. Então, nós abraçamos a Deus, e entregamos em sacrifício, vivo, santo e agradável, como culto racional. A sua vida também é culto. A mulher do Potifar, tentou agarrar José. José disse, não, prestou culto. Não, prestou culto. Quando Daniel estava na Babilônia, e o rei, apresentou para eles, todas as iguarias do rei, e ele disse assim, não, eu não vou fazer assim, porque eu não vou desagradar a Deus. Ele, prestou culto, com atitude e obediência. Quando o rei disse assim, ninguém pode se ajoelhar, ninguém pode clamar, ninguém pode adorar outro. E Daniel continuou orando, prestou culto, obediência. Quando você, está para ter uma vantagem, ilícita, e você abre mão dela, isso é um culto a Deus, você está sacrificando. Então, o sacrifício de Jesus, é o modelo para nós também. Irmãos, eu vou tentar terminar aqui, o verso 3. Quando diz assim, falando sobre o sacrifício, continua. E entre vocês, verso 3. Não deve haver, nem sequer, menção, do quê? imoralidade sexual. Você veja que na Bíblia, existe o que é moral, e o que é imoral. Na Bíblia tem isso. E se tem na Bíblia, é porque é. às vezes, há pessoas que, que dizem que alguma coisa não é errado. O fato de alguém dizer que aquilo não é errado, não significa que passou a ser certo. Aquilo continua sendo errado. Então, entre vocês, não deve haver, sequer, menção de imoralidade. Imoralidade sexual, irmãos, na Bíblia, é todo relacionamento sexual, que for fora, do contexto, do casamento, entre homem e mulher. É a chamada porneia. Então, nós respeitamos todas as pessoas, mas precisamos ser respeitados também. Porque se nós quisermos viver a nossa vida, de acordo com o ensino do Novo Testamento, nós temos direito de viver. Eu e você, podemos entender, dessa maneira. O ensino da Bíblia, é esse. Aquilo que for, fora deste contexto, de casamento, entre homem e mulher, é chamado na Bíblia, de imoralidade sexual. Se a pessoa, não quiser viver assim, cada um deve viver de acordo, com o seu entendimento. Nós respeitamos todas as pessoas, não estamos atacando pessoalmente ninguém, mas amar as pessoas, não significa aprovar tudo o que elas fazem. Então, o negócio é simples assim, não precisa da gente gritar, não precisa dar tapa em ninguém, não precisa da gente desfazer de ninguém, nós respeitamos todo mundo, diante de Deus, todos os seres humanos são iguais, pronto, acabou. Isso é assim. Se alguém não quiser, viver dessa maneira, a gente não tem direito de pisar, nós não temos direito de, de fazer nada contra a pessoa, porque afinal de contas, cada um, deve agir de acordo com a sua consciência. Então, esse é o ensino. Não tem nada demais nisso, não tem nada de agressivo nisso. mas tem uma coisa segura. O texto diz, entre vocês não deve haver sequer menção, menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça. A impureza, aqui é um termo bem genérico, para alcançar aquilo que deixa a vida impura, qualquer coisa que deixa a vida impura, e a cobiça, é um desejo intenso, mas é um desejo intenso por algo que você não deve ceder. Isso é a cobiça. Pode ser a cobiça por dinheiro, ou a vontade intensa por outra coisa. Ou seja, a gente só ter vontade também, não nos libera para fazer o que está com vontade. Porque se você for fazer o que você está com vontade, você está perdido. Você acaba com a sua vida. Se você resolver falar, tudo que eu tiver vontade, eu vou fazer. Você acaba com a sua vida. Sua vida fica totalmente desnorteada. Para começar, se cada vez que você sentir vontade de plantar a mão na cara de alguém, você mandar a mão na cara de alguém, você vai ter a sua vida toda desordenada. Se você, por exemplo, toda vez que você está com vontade de largar o seu serviço, largar para lá, largar para lá, não quero ir hoje. Também vai te dar bastante confusão. Porque uma pessoa adulta, trabalha muitas vezes sem querer. Quem? Todo mundo, normal. É normal, todo mundo. Todo mundo. Até vir na igreja. Tem dia que a gente vem na igreja sem querer. Ou não? Sim ou não, gente? É sim mesmo. Porque tem dia que você está com uma preguiça acumulada. Está com vontade de o quê? Jogar banana para os macacos, pedra nos cachorros. Você está querendo fazer nada. Querendo conversar sobre o quê? Conversar sobre nada. Conversar sobre o tempo. É, ventou, né? Ventou. E está esquentando. É, mas diz que agora vai refrescar. Aí você conversa vazia, assim, não tem nada a falar. Quando você não tem a intimidade com a pessoa, vira todo mundo meteorologista. Já notou? É só falar sobre vento, temporal, não sei o quê. Então a gente faz um monte de coisas que não está com vontade. Se você for fazer tudo que você está com vontade, você está lascado, está perdido. Outro dia, era uma e meia da manhã, me deu vontade de andar na rua. Levantar e sair andando na rua. Andar na rua. Colocar roupa de caminhada e sair andando na rua. Eu fiz isso? Não, não fiz não. Fiquei quietinho lá. Primeiro medo que eu tive não foi do ladrão não. Eu tive medo da minha senhora lá, ela não entendeu o que estava acontecendo. Aí o texto termina assim. Pois essas coisas não são próprias para os santos. Quais coisas que não são próprias para os santos? Cobice, impureza e moralidade sexual. Não são próprias para os santos. E anteriormente, o texto fala de o sacrifício em amor de Cristo, que se sacrificou. Aí diz que nós devemos em amor, viver em amor. Viver em amor a Deus, oferecendo-nos como sacrifício também, e evitando a imoralidade sexual, a impureza e a cobiça. A vida de santidade, irmãos, é uma realidade na Bíblia. Qualquer pregação do Evangelho que exclua a vida de santidade, não é o Evangelho. não é. É o quê? São outras coisas. Pode ser militância, pode ser moda, pode ser coaching, pode ser palestra, pregação do Evangelho, não é. A pessoa pode fazer uma palestra. como vencer na vida, Deus te quer vencedor, Deus te quer rico, você tem que, primeiro lugar, visão. Segundo lugar, segundo lugar, equipe. Controle de qualidade, aquela performance, sabe como é que é? Isso tudo, meus irmãos, pode ter coisa boa nisso, mas isso não é igual ao Evangelho, não. Evangelho é uma outra coisa. Evangelho é uma coisa, menos performática. Evangelho é um negócio assim, mais de quebrantamento, é botar a boca no pó mesmo. Fazer uns jejuns. Ah, eu acho isso bobeira. Tudo bem. Só que essas coisas ajudam a pessoa a controlar os impulsos da carne. Começa controlando a boca. Para começar a exercitar controle sobre o resto. Sobre os pensamentos, sobre as atitudes, sobre o que fala. Começa, sua vida começa a ordenar. Sua vida começa a entrar em ordem. É boca no pó mesmo, é quebrantamento. É busca, reconhecimento. De que Deus é maior, de que Deus é grande. Sem Deus você não é nada. Reconhecimento de pecado. Irmãos, essa semana eu aprendi uma coisa. uma parede, eu já ouvi isso tantas vezes, mas os defeitos dela, ela aparece mesmo, é na luz. Você faz uma inspeção numa casa, meio escuro, meio de noite, foi feita uma parede ali, você não vê as ondulações. Quando está tudo claro, aquela luz em cima, parece que está tudo assim, ondulado. Quando você está diante da luz do Senhor, as ondulações aparecem, os pecados aparecem, você se quebranta, muda de vida. A vida de santidade, é a vida que revela o amor na vida. Como sacrifício, e oferta a Deus. Você deixa de fazer uma coisa, por causa de Deus. Você faz outra coisa, por causa de Deus. Porque você é imitador de Deus. como filho amado, não como fantoche, mas como filho amado, que tem aquela admiração pelo Senhor, aquele amor, e quer ser parecido com Ele. Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu coração, que Deus abençoe sua semana, e aplique essa palavra na sua vida, de uma maneira maravilhosa. Vamos ficar em pé?